Olá, bom dia! Hoje eu trouxe vocês aqui para Carvoeiro, para o canal do Eliezer. Essas praias lindas que tem aqui em Portugal. Quero mostrar para vocês aqui, aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo. É uma piscina natural, no meio das rochas. Sobe lá uma escada, que vai sair num café. Eu vou ver se eu consigo chegar até num café para vocês verem. O café é dentro, ou se não, no meio das rochas. Que você entra no café e sai dentro das rochas para ir lá no mar. Vamos aqui, ó, do alto. Olha lá! Espetacular! Fizeram aqui esse café, ó. Daí lá, dentro das rochas fizeram as entradas, para a gente sair lá na beira do mar. Lindíssimo Carvoeiro, a Vera, de Londrina, do Brasil, aqui em Portugal. Beijo, até a próxima!